O leão pegou baixo, pra subal, pra subal, pra subal, pra subal, pra subal, pra subal, pra lá e pra lá. Em Jeremias, o poste do ar, o piso é ponto, que ação de Jeremias era onde deu falar. Em Jeremias, o poste do ar, o piso é ponto, que ação de Jeremias era onde deu falar. O Deus é bobagem, pois em suas portas Aparcendo com carinho, pois de alta baga Perdi na mão, é a vida, a vida, a vida E a vida, 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 a vida O Deus é bobagem, que deixa Deus pra naça de louca na terra Deixa Deus pra naça de me relaxar Deixa O Jer мышel richer, aos robs e cool bakers O Jer мышemo que elimina isnerara onde Deus fará A intenção dessa igreja, é o que Deus falar E a intenção dessa piadeira, é o que Deus falar E a intenção dessa mocidade, é o que Deus falar É aonde Deus falar, Deus falar, Deus falar Deixa Deus falar, deixa Deus falar Eu tenho liberdade para falar, Deus tem liberdade para falar Então Deus falar, deixa Deus falar Então Deus falar, Deus tem liberdade para falar Deixa Deus falar, deixa Deus falar Deixa Deus falar, deixa Deus, deixa Deus falar Deixa Deus, deixa Deus falar, Deus tem liberdade para falar Deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus falar Seja conserto, seja bem, não deixa Deus falar Deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus falar Deixa conserto, deixa Deus falar Deixa Deus falar, Deus tem liberdade para falar Deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus Deixa conserto, deixa Deus falar Passando, passando Passando, passagem Passando, passagem E aí 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 E aí